Olá amigos, hoje vamos conhecer aqui a casa da serra de um amigo meu, fica aqui no município de Shopinzinho no Paraná, na rodovia que liga Shopinzinho a Coronel Vivida. Vem comigo, bora lá conhecer. A CIDADE NO BRASIL Olha só a vista aqui de cima, pessoal. Vale a pena vir aqui com os amigos. Passaram uma tarde aqui, tem a parte externa aqui para ficar com os amigos. Nós vamos entrar lá no chalé, ver como que é por dentro. Ô, seu Luiz, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem. Parece que o senhor estava mexendo lá com a horta. Chegamos agora, na lida, né? Estava na lida. Pois é, eu estava olhando a sua organização aqui. Faz quanto tempo, mais ou menos, que o senhor montou aqui? A gente está aproximadamente cinco meses e meio, às vezes. Ah, cinco meses e meio. Faz pouquinho tempo, então? Pouco tempo. E pelo que eu vejo, assim, tem muita gente que vem aqui, né? Que frequenta aqui. Tem. A gente está aí, tido uma aceitação boa, assim, com o pessoal. Bacana nos visitando e está bem legal. O pessoal da redondeza vem para cá, passar o final de semana ali. Sim, vem o pessoal da região toda, praticamente. Tato Branco, Margarino, Paraná, Chocão. Toda a região do sudoeste aí. Já tem. Já tem os visitados, assim. Pois é, esses dias eu passei ali, de noitezinho ali, mas estava cheio de gente, aqui por fora também, né? É, as finais de semana, geralmente, dá um movimento razoável. Sábado, domingo. Está até meio que pequeno o seu espaço, quase. É, na verdade, a gente não iniciou com a pretensão de estar servindo, né? Mas, assim, como um dia eu falei, o povo é que nos guia, né? Então, a gente acabou começando a servir e o espaço já está ficando apertado. É, porque teve boa aceitação, né? O atendimento, muito bom, né? Tudo. É, aceitação boa. Produtos um pouco diferenciados, né? Do que tem no tradicional, né? Então, por enquanto está aí. Está dando certo. Está dando certo. E também tem muita coisa, se eu percebo que o senhor tem as estufas ali, tem muita coisa que o senhor produz aqui também, né? Sim, na verdade, a ideia inicial da loja seria estar vendendo os nossos produtos e agregar alguma coisa que, produtos mais na linha artesanal, mas com uma qualidade superior, né? Então, a gente está nessa linha, buscou alguns produtos de fora bons e temos os nossos também. A gente tem a fábrica de conservas e o Output. Ah, vocês têm a fábrica de conservas também? Também. E também, daí tem tudo exposto ali, né? Sim, a gente tem aqui na loja também. E esses bancos de madeira, isso aí também é para vender ou é para uso aqui? Aqui a gente só não vende a casa. Só a casa porque está grudado. Não, mas assim, a gente tem uma parceria com um rapaz, então, de um arceneiro muito bom, e ele fabrica umas peças e deixa aqui, né? Então, se a gente vender, ele repõe, né? Então, a gente acaba não comprando essas peças deles, mas assim que... Já expõe ali, se a pessoa gostar, comprar, já pode levar. É uma vitrine para ele também, então, a gente tem os bancos aqui, tem umas tábuas de carne bastante lá dentro também. Muito legal, né? Assim, é mais uma linha artesanal mesmo, assim. Tem um pessoal bom que trabalha, que faz esses trabalhos por aí. E daí lá, eu estava olhando lá, aquela bicicleta lá é para... É para os ciclistas estacionar as bicicletas ali embaixo? Sim, ali a gente tem um bicicletário, né? Agora, esperamos que agora que vem o verão, o pessoal... Que aqui, como aqui o pessoal passa muito ciclista, né? Tem que pedalar aí, chega a fazer o lanche aí. Tem um ponto de apoio aqui na Casa da Serra, então. Também, né? Na Casa da Serra, dá para recolher todo mundo. Dá. Pois é, vamos entrar lá, então, para ver como que ficou por dentro lá. E é tudo com tábua rústica, né? Sim, na verdade, é... Tudo artesanal, né? Todo material que... É aproveitamento, né? Então, é uma casa de demolição que a gente acabou aproveitando. Ah, era uma casa de demolição. Isso. Então, esses pés direitos aqui rústicos, né? Também, fazia parte da casa. E a gente acabou montando isso daqui. Legal, né? Muito lindo esse trabalho também, né? Todo feito à mão, né? Sim, é um trabalho todo na mão. E aqui tem até uma bicicleta de madeira. Como que é, o senhor estava me falando? Algumas peças dessas são tiradas do fundo do rio? Do fundo do alagado? Sim, algumas... Algumas coisas, assim, quando baixa a água, eles conseguem estar tirando do fundo do alagado, né? Aí já faz mesa, faz banco. É, saem uns produtos muito bons. Muito bom. Só o cerne mesmo da madeira. Fica só o cerne. Vamos conhecer, então, para dentro. Tem até as carnes para o churrasco ali. As tábuas do churrasco. Sim. Tem umas tábuas um pouco mais industrializadas e tem umas totalmente feitas à mão mesmo. As feitas à mão mesmo, né? Também. Tipo essas daqui, né? Isso. 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 Essas são a marca de vocês aqui, né? Essas são as conservas que vocês também produzem aqui no sítio. Isso. É uma grande variedade, né? Tem. Uma boa variedade. Nossa, o tamanho dos morangos. Deve ser delicioso, né? São. Então, essa é a linha também que a gente produz aqui, né? O morango, a condutora, a alface. Eles são tudo produzidos aqui no sítio mesmo. São tudo produzidos aqui no sítio. Muito bom, né? O feijãozinho. Feijãozinho também, sim. Sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico, né? E alguma coisa vem de fora, então? É, nós temos, tipo, os frutos da reserva de Minas, né? Que são doces de leite. Vem de Minas. Essa vem de Minas. É uma linha muito boa. Tem da Viçosa também, que é Minas. Tem mais alguma coisa da Roca também, que são doces de leite muito bons. E aí tem também geléias do pessoal daqui de perto, né? Do parceiro dos nossos aí. Que também produzem e vocês trazem pra cá. Isso. A gente procura... Faz parceria também, né? Isso. Tem a parte da panificação também, né? É, a parte da panificação também é a cobre chupinzinhense, né? Tem o pessoal... Tudo daqui da... Tem o pessoal de Cornelovida também que faz alguma coisa. Eles são as geleias, né? Tem o suco da uva. Tem o suco da uva. Esses vêm lá de... Da Serra Gaúcha? Isso. Os vinhos... São todos de vento e garibaldi. Até gostadinho. Aqui tá a sessão dos chocolates. Tem muito doce aqui, né? Tem muito doce aqui, né? Lá na parte de cima que o senhor... Serve o café, né, então? Sim. Acabou ficando reservado pra... Pra servir o pessoal. Vamos subir lá então, conhecer, né? Vamos lá aqui. Ah, que espaço legal aqui, né? É, um espaço sem nada de luxo, tudo bem simples, bem... Bem rústico mesmo, né? Artesanal, tudo bem. É, um espaço é muito chegante. Vamos lá. Ele tem o relógio com a pomba. Esse ele vai trabalhando conforme o que vai dando a madeira e vai trabalhando para ver o que vai sair. Sim, conforme ele consegue o que vai vindo na imaginação dele, ele vai trabalhando em cima e até que... Vai trabalhando nos fogos, nos tabuos, até sair o que, alguma coisa. Não sei o quanto ele joga fora também, mas alguma coisa sai. Mas ele é muito criativo. Aham. Aqui o seu Luiz tem até uma máquina de escrever. De relíquia. Deve ter o que? Uns 50 anos, mais ou menos? Deve ter. E muito bem conservada. O pessoal que nos alugou aqui no show, que nós está expondo aí, até a pastinha é muito bem conservadinha. Bem conservadinha, né? E aqui é tudo rústico mesmo, até o teto aqui é tudo... Sim. É trabalhado na madeira mesmo, na essência, na madeira na vista. É muito bem engenhada. O senhor estava me contando que o seu plano é fazer mais uma parte, aumentar mais um pouco aqui o espaço? Isso. Então, na parte da frente aqui, da parte da sacada, a gente pretende ampliar pelo menos mais. E aí, uns 9 ou 10 metros para baixo. Então, praticamente vai dobrar o espaço que a gente tem. E sem contar que a parte de baixo também vai ser restaurante, né? Cozinha e... Cozinha e restaurante vai ser na parte de baixo e... E em cima também. Em cima também. Vai continuar nesse mesmo patamar aqui. Nesse mesmo patamar que está aqui. Privilegiando sempre a vista daqui, né? Porque tem uma vista muito boa. É, a vista aqui é... Indiscutível, né? Pessoa tomando um cafezinho, olhando essa vista aqui. De manhã cedo, o sol nasce lá, né? É, agora ainda não consegue soltar um pouquinho, mas aqui uns dias dá o nascer do sol aqui bem de frente. Vai entrar o sol dentro aqui, né? É, mas é um lugarzinho disputado aqui, essa sacadinha. O sol chega e já vem para cá. Isso. E é ali que ficam as suas estufas, né? Isso aí, tem a plantação de morango, tem o viveiro. Esse é o novo projetinho aqui do aumento que o senhor vai fazer, né? Isso, é mais ou menos um esboço daqui. A gente pretende estar... Essa parte da esquerda ali é o que já está feito, né? Isso. Essa outra parte ali, mas vai aumentar o dobro, né? Sim, exatamente o dobro. Daqui um mês, mais ou menos, dois meses? Demora isso aí, porque é rústico, né? É, pelo menos... O carpinteiro falou em 60 dias, mas no mínimo 90, né? Você pude bem. Pois é, daí eu volto aí para ver como que ficou. Então tá, agora é. Isso aí então, pessoal. Estamos ficando por aqui. Aproveito para convidar quem não é inscrito no canal, já se inscreve ali, ativa o sininho das notificações também, para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe também o vídeo com seus amigos, deixe seu like, é muito importante no crescimento do canal. E até o nosso próximo encontro por aí. Tchau. 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 Tchau.